Olá, Maíta! Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre os alimentos que são fonte de ferro. Bom, aqui nós temos alguns alimentos fonte de ferro de origem vegetal e de origem animal. As fontes de vegetais ricos em ferro, nós temos aqui, por exemplo, couve, alface, brócolis, pimentão verde e também nós temos a salsa. Aqui é super interessante que é um alimento que a gente consome bastante, nós brasileiros, que no caso é o feijão. As leguminosas não só a gente entende como feijão, mas também a lentilha e a ervilha seca. Só que existe uma condição para que o ferro desse alimento seja bem absorvido pelo nosso organismo. Para isso, a gente precisa, então, de um outro nutriente, a vitamina C. Então, como que a gente pode fazer isso? Um exemplo prático e fácil é na hora de montar uma salada, por exemplo, com alface. Eu posso estar temperando com limão. Então, eu tenho a junção da vitamina C junto com a fonte de ferro e aí, então, a absorção será muito maior. Ou também, logo após a refeição, a gente pode estar consumindo uma fruta, no caso uma laranja, ou está consumindo um morango, ou até mesmo um suco de alguma fruta que seja cítrica e rica em vitamina C. Então, todo o ferro que eu consumir na alimentação, com a ajuda da vitamina C, será muito mais absorvido. Agora, a maior fonte de ferro que a gente pode ter é de origem animal. E hoje aqui nós temos a carne vermelha. Então, ela é riquíssima em ferro. E uma outra grande fonte de ferro de origem animal também são as vísceras, como o fígado, por exemplo. Então, a gente tem que ter uma dieta diária equilibrada entre todos esses alimentos. Uma outra coisa importante para que a gente saiba é que existem alimentos que também podem atrapalhar a absorção do ferro. Eu não posso, logo após eu terminar de comer o meu prato de alimento, consumir alimentos que tenham leite ou derivados do leite. Porque o cálcio que existe nesse alimento, nesses alimentos, fazem com que a absorção do ferro seja inibida. Então, o ideal seria, faço a minha refeição e pelo menos, após duas horas de consumo, aí sim eu posso então ingerir o leite ou algum derivado do leite. Aproveitando a dica de hoje para as pessoas que têm deficiência de anemia ou nós precisamos estar prevenindo a anemia, eu quero dar a dica de um suco que é super fácil, prático e rápido de ser feito. Nesse suco vai apenas maçã, couve e o limão. Então, a junção do alimento fonte de ferro com a vitamina C e fica muito gostoso. E aqui está o nosso suco já pronto. Para você que talvez não consiga tomar o suco com um pedacinho da fruta, então você pode estar coando. E uma outra dica é, ele já está bem docinho, está bem gostoso, porque a maçã já deixa esse docinho gostoso no suco. Mas, caso queira então adicionar um pouquinho de açúcar, eu sugiro o demerara ou então o açúcar mascavo. Bom, eu agradeço a oportunidade e espero poder voltar. Então, até uma próxima!